Vamos conhecer Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira de rugby, um esporte ainda pouco conhecido no Brasil. Eu costumo dizer que nos melhores sonhos que eu tenha sonhado com o rugby grande no Brasil, esse cenário que a gente está vivendo hoje não estava nesse sonho. Não tinha perspectiva nenhuma de que a gente pudesse jogar os Jogos Olímpicos, a gente nem pensava. Talvez a gente pensasse em Copas do Mundo de Rugby, que é um evento tradicional da modalidade, mas em Jogos Olímpicos assim a gente nunca pensou. De repente a gente se vê num cenário olímpico, uma Olimpíada que vai ser sediada pelo nosso país, a gente já com a vaga garantida. Então é uma alegria enorme, uma honra enorme de representar o Brasil e mostrar a nossa modalidade para esse público, que desconhece muito o rugby, mas também uma responsabilidade, né? Porque a gente também tem que tirar aí décadas de defasagem no nosso desenvolvimento competitivo internacional e de repente apresentar dentro do maior cenário competitivo de qualquer esporte que é o Jogos Olímpicos. Hoje o trabalho é muito forte, muito profissional, gente. Hoje, se a gente antes treinava só com os nossos clubes e os clubes no Brasil de rugby treinam só no período à noite, né? Porque todo mundo trabalha ou estuda nos outros períodos. Hoje a gente já treina em período quase que integral, né? A gente tem treinos com a seleção brasileira todos os períodos de manhã, duas vezes por semana a gente também treina à tarde e à noite a gente treina com os clubes. Então está todo mundo já se dedicando exclusivamente para o rugby, num sistema completamente profissional, mas ainda contando muito com a paixão porque o cenário ainda não é completamente adequado. A gente está há um ano de centralização, a gente treinando todos os dias juntos, a seleção junta. A gente precisava de jogar mais torneios, então a gente jogou muitos torneios internacionais nesse período de preparação para o PAN. Então hoje a gente chega com uma seleção bastante competitiva. Sou o Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira de Rugby Sevens, que está se preparando para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. A gente tem uma montanha enorme, uma escalada enorme para conquistar ainda do esporte dentro do país, mas a gente vem se preparando com muito sacrifício, com muita paixão. A gente espera apresentar a nossa modalidade no Rio de Janeiro com muito coração, com muito empenho, com muita competitividade. E eu queria convidar a todos a participarem, a seguirem ao Brasil Rugby, ao Rugby do Brasil, nessa caminhada que a gente está tendo até os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Beijo! Beijo!